Quem deve fazer reposição hormonal? Quem precisa. O que é reposição hormonal? O que é modulação hormonal? É justamente a gente colocar em equilíbrio os seus hormônios. Ah, e quais hormônios? Os que a gente tem no corpo. Às vezes a gente precisa colocar mais quantidade de vitamina D ou potencializar os precursores dos hormônios, dar substrato, tratar para que você mesmo possa fabricar. Porque algumas situações, como na época do climatério, já é uma falência ovariana, uma falência porque a gente tem prazo de validade, né gente? E outras situações é pelos maus hábitos da vida, pela má alimentação. Então leva esse desequilíbrio a uma disfunção intestinal e a disfunção intestinal acaba ajudando ou piorando a situação. Não é à toa que quando uma mulher não faz cocô, ela está literalmente enfesada. Isso é para homens e mulheres, tá? Porque os homens às vezes acham que eles não precisam fazer reposição hormonal e os bichinhos precisam. Muitas vezes precisam também dar uma otimizada na questão hormonal. Ok? Beijo que eu vou atender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.